e vamos fazer uma misturinha potente que você vai gostar muito do resultado para isso vamos precisar de cola branca a cola que você tiver aí eu tô usando a UD UD 3 essa super cola para madeira da dry leves mas você pode usar cola descola ou cola branca que você tiver vou colocar 100 ml de cola branca em um potinho e se você gostar do vídeo eu peço que você curta quando eu posso terminar tá bom e compartilhe principalmente no WhatsApp e no Facebook e comente o que você quer ver mais agora vamos acrescentar 50 ml de álcool álcool líquido esse álcool nós vamos primeiro colocar em outro potinho junto com ele vamos acrescentar amido de milho maisena não pode ser farinha de água de trigo peguei aí uma colher uma colher equivalente a uma colher de sopa e vamos acrescentar a essa é esse álcool e vamos misturar bem e depois que você dissolver toda essa maisena no álcool aí sim você vai acrescentar na sua cola vai acrescentando aos poucos e vá misturando para que essa misturinha não fique embolotada não fique nenhum pozinho de maisena você misture a maisena bem com álcool para ela ficar bem dissolvida agora vamos misturar tudo e teremos uma misturinha incrível e você pode colorir se você quiser é só acrescentar aí pigmento ou corante alimentício misturinha pronta sem nenhuma bolotinha sem nenhum pozinho agora podemos fazer isso em qualquer vidro fosquear pessoal qualquer tipo de vidro garrafas de vidro pote de vidro com esponjinha tá você pega uma esponjinha passa nessa misturinha e vai dando batidinhas não é para passar dando batidinhas aí em qualquer vidro você pode fazer nas suas janelas eu só não aconselho que você faça no box porque quando esquentar o box pode derreter a cola dividir com fitas para você ver a diferença retirei as fitas depois de seco seca rapidinho em meia hora o seu vidro está seco e olha só como fica lindo isso você pode fazer verde rosa vermelho ou transparente assim com essa corzinha esbranquiçada que eu fiz para vocês fica lindo demais você pode decorar seus potes de vidro e também suas janelas se tiver com vidro feio você pode fazer isso a cola que eu usei é do site escuto velho se você gostou do vídeo comenta o que você quer ver mais por aqui que amanhã de manhã tem vídeo novo para você